Olha, fechada, todas elas fechadas, todas elas fechadas. Lá atrás também tem um monte de fechada. Aí amanhã vai abrir todas elas, essas flores. Agora essas daqui são outras que abriram hoje. Tá vendo? Que bonitinho. Mas abre hoje de manhã. Aí amanhã fecha e abre a outra. Esse aqui é um da Karun. Olha o tamanho dele. Chão, batela e cima. Ele deve ter uns 10 metros. 10 metros, menos isso. E aqui tem mais. 10. Agora é época. No inverno sempre elas florem. São lindas, né? Olha como estão lindas. Elas abriram. Ontem estava fechada. Hoje elas estão todas abertas. Olha que linda. Que lindo. Com todas abertas. Muito lindo, né? Muito lindo. Com todas abertas. Ali. E o pé dela. Caiu o pendão. E dá essa flor bonita. 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 Obrigado.